Mas outra equipe de jornalistas acabavam de chegar por lá e estavam atentos a tudo. Curiosos também chegavam de toda parte da cidade. Parecia que o Beraba inteira parou para acompanhar as filmagens. Todos estavam lá. Vovô, vovó, papai, mamãe, papagaio, até essa criança e esse cachorrinho estiveram presentes. Antes do diretor Daniel Filho gritar luz, câmera e ação, nós ensaiávamos e repetíamos várias vezes a cena da chegada do Chico Xavier no Centro Espírita. A diretora assistente Cris D'Amato e o produtor executivo Júlio Showa se revezavam no microfone para comandar a multidão de figurantes através dos altos falantes e do tri elétrico. Eles gritavam, calma, calma gente, não corram, não empurrem, coloquem os chapéus, tirem os bonés, pelo amor de Deus. Chico está chegando, ele está vindo, sigam a caminhonete dele, deixa o Chico sair do carro gente. No alto do tri elétrico, o diretor Daniel Filho conferia a filmagem, checava as câmeras de última geração e dava o aguardado ok. Essa cena do filme não é muito longa, mas levou a tarde inteira para ser reproduzida e exigiu muito da produção e dos figurantes. É uma cena bastante complexa. Cara, fiquei muito emocionado, pois era como se o verdadeiro Chico Xavier estivesse chegando lá. O ator Nelson Xavier ficou muito parecido com o Chico Xavier. Veja só. Atuar com o Nelson Xavier era como estar diante do Chico. Foi emocionante. O guindaste permaneceu no alto durante algum tempo, pois filmamos outras cenas, na qual saímos deste ônibus de época e entrávamos no centro espírita. Assim que o guindaste baixou e deixou Daniel Filho no chão, foi abordado por vários repórteres e jornalistas. Foi uma tietagem total. E ele foi super atencioso com todos eles. As filmagens aéreas ficaram perfeitas. Foi um sucesso e Daniel Filho parecia estar muito feliz. Essas são algumas fotos que bati de dentro do centro espírita, na parte do jardim, após as filmagens que ocorreram lá dentro. Veja no alto o guindaste com alguns cinegrafistas. Dentro do salão do centro espírita, a produção do filme pediu para que sentássemos nestes bancos de madeira. Estávamos diante da mesa onde Chico Xavier psicografou durante anos. Foi muito emocionante, ainda mais que eu já tive a oportunidade de sentar nessa mesa para participar de uma sessão espírita. Vejam só eu aqui. Na época, a sessão espírita foi filmada para um documentário sobre Chico Xavier e essa é uma das filmagens. Neste momento em que eu estava sentado nos bancos de madeira com outros figurantes, no centro espírita, a equipe de produção do filme bateu diversas fotos de todos nós. Era uma simulação de como se estivéssemos vendo Chico Xavier psicografar na mesa. Esse dia foi muito especial, pois foram as últimas filmagens realizadas do filme, pois o filme não é filmado de maneira linear. Cara, eu fiquei muito surpreso ao ver que apareci no trailer, no livro dos bastidores do filme, em reportagens e admiro que assustei ao conseguir também me ver nas telonas. Foi surreal. Olha só que doido. Este sou eu nas cenas do filme, ao lado da sombrinha rosa. Sugeri que minha amiga levasse essa sombrinha para compor o cenário e também para identificarmos no meio da multidão. Nessa imagem, eu assino para o Chico, com meu chapéu de palha. Participei também desta cena, na qual descia deste ônibus de época, pegava uma fila de pessoas e entrava no centro espírita para receber as psicografias. Aqui estou eu novamente. Gente do céu, a minha atuação no filme foi muito difícil, exigiu muito de mim. Acho que eu merecia o Oscar. Eu no meio de tantos figurantes, sou um grão de areia. Cada um de nós representa um grão de areia na praia. Mas devemos pensar que a praia é feita da união de grãos de areia. Cada um tem a sua importância. Chico foi tão importante para nós e ele se considerava um cisco. Se ele é um cisco, o que sobra para nós? Assim que o filme terminou, o público aplaudiu muito e de pé. Neste momento, muitas pessoas estavam chorando emocionadas e se abraçavam. O que sobra para nós? Legenda Adriana Zanotto